Na sequência desta tensão, há soldados que estão há vários anos nas trincheiras e que vivem na incerteza do futuro. Os militares ucranianos falam mesmo numa guerra sem fim. O som das granadas, a busca pelo abrigo mais próximo. O som quebra o silêncio na gelada linha de frente ao leste da Ucrânia. Aos 27 anos, esse soldado é ex-mineiro e estudante de engenharia e desabafa. Estamos cansados dessa guerra sem fim. Essa é a rotina dos soldados ucranianos que estão na região de Dombás, que está em conflito desde 2014. Apoiados por Moscou, os separatistas romperam com o governo ucraniano e proclamaram a independência. Para manter a forma, ele montou uma academia improvisada, já que o conflito está estagnado. Apesar da aparente tranquilidade, aos 44 anos, esse outro soldado ucraniano diz estar preparado. Se uma guerra começar, é impossível prever o que vai acontecer. A pessoa terá que confiar em suas habilidades. O mais importante é evitar o pânico, porque o pânico é algo que não se pode controlar. Segundo o governo da Ucrânia, cerca de 15 mil pessoas já morreram nesse conflito. A Rússia nega ser parte, mas teria apoiado os separatistas com ajuda financeira, militar e documentos. Uma fonte do Ministério da Defesa ucraniano estima que existem cerca de 35 mil combatentes separatistas e 2 mil forças regulares russas na região. A tensão entre os dois países vive um novo capítulo que deixa o mundo em alerta. A cada dia, novas imagens de satélite revelam o avanço das tropas russas para a fronteira da Ucrânia. Apesar do cenário apontar para uma possível guerra, autoridades russas e ucranianas acreditam que uma solução diplomática pode estar mais perto, depois do esforço da Europa, para buscar um acordo entre os dois países. Já Estados Unidos e parte da Europa acreditam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto